Quinta-feira, dia 21 de outubro, o programa Questão de Ordem, apresentado por César Jaques, recebe o advogado Dr. Alfredo Skaff Filho, que é candidato à presidência da OAB de São Paulo. Um programa impedível. Eles vão falar de tudo o que acontece no Judiciário Brasileiro. Você pode assistir ao programa na Web Rádio Brasil Imperial, via site da rádio ou pelo Facebook e YouTube da emissora. Não perca César Jaques recebendo o Dr. Alfredo Skaff Filho. Apoio o canal Monarquia Livre.